Neste módulo, tentaremos definir o que é exatamente um sistema complexo. Antes de começar, devemos notar que não existe uma definição formal para o que um sistema complexo é, e, portanto, permanecem muitas perspectivas e opiniões diferentes sobre o assunto. Em primeiro lugar, um sistema complexo é uma classe especial de sistema. Um sistema é simplesmente um conjunto de partes chamadas de elementos e um conjunto de conexões entre essas partes, chamadas de relações. Essas partes podem ser ordenadas ou desordenadas. Um sistema não ordenado é simplesmente um conjunto de coisas, porque não há estrutura específica ou ordem que possamos descrever simplesmente listando um conjunto com todos os elementos e suas propriedades. Então, uma pilha de pedras no chão é um exemplo de um conjunto não ordenado, pois não há padrão ou ordem para o sistema, e apenas podemos descrevê-lo ao descrever as propriedades de cada elemento isoladamente, e depois adicionando todos eles, com todo o conjunto sendo nada mais do que a soma de suas partes individuais. Se, em contraste, através de relações, essas partes fossem ordenadas de uma forma específica, então elas poderiam funcionar juntas como um conjunto. E a partir dessas partes trabalhando juntas, obtemos o surgimento de um padrão global de organização, que é capaz de funcionar como um todo coerente. Por exemplo, se todas as partes do nosso carro são organizadas de forma específica, então temos a funcionalidade global de um veículo de transporte. Ou, através do arranjo específico de bilhões de células e de diferentes órgãos especializados que compõem o nosso corpo, obtemos o surgimento de um sistema global que nos permite operar como um organismo inteiro. Então, esse é o modelo básico de um sistema, que consiste em elementos e relações, e que, quando esses elementos funcionam em conjunto, obtemos o surgimento de um novo nível de organização. Agora, vamos começar adicionando a complexidade a isso. Provavelmente, a única propriedade que está em todas as definições de um sistema complexo é que eles consistem de muitas partes, isto é, muitos elementos que interagem em vários níveis diferentes. Com os fenômenos emergentes que iremos discutir, um novo nível de sistema se desenvolve, e que, então, começa a interagir com outros sistemas em seu ambiente, resultando em novos padrões de organização, e, mais uma vez, conseguimos o surgimento de outro nível de organização, e assim por diante. As pessoas formam grupos sociais, que formam parte de uma sociedade mais ampla, que, por sua vez, faz parte da humanidade. O ponto aqui é que esses sistemas têm uma estrutura hierárquica e este é um fenômeno generalizado em nosso mundo. Todos os sistemas complexos têm essa propriedade multidimensional. Eles são compostos de muitos elementos em diferentes escalas, com todos esses níveis afetando uns aos outros. Um negócio é parte de uma economia local, que é parte de uma economia nacional, que, por sua vez, faz parte de uma economia global. Cada um é interligado e interdependente com o outro e não podemos isolar completamente um comportamento ou reduzi-lo a apenas um nível, e esta é uma fonte primária da complexidade. E se você consegue se imaginar em um desses sistemas, com todas essas partes interagindo em níveis diferentes, então você deveria ter um bom senso para o porquê eles são chamados de complexos. Em seguida, temos a não-linearidade. Quase todas as definições bem formuladas para sistemas complexos envolvem o termo não-linearidade. Este é um tema bem recorrente. A não-linearidade em seu sentido mais básico e intuitivo descreve como entradas e saídas de um sistema não são proporcionais entre si. A não-linearidade surge pelo fato de que quando juntamos duas ou mais coisas, o resultado pode não ser necessariamente uma simples inclusão de elementos de propriedades isoladas. Ao contrário, podemos obter um efeito combinado maior ou menor que a soma simples de cada parte. Exemplos disso podem ser duas ondas sonoras que estão perfeitamente fora de sincronização cancelando-se através da interferência de ruídos. Ou a divisão de trabalho, como pode ser visto em muitas comunidades de humanos e insetos, resultando em sinergias que significa que o resultado será muito maior daquele que indivíduos poderiam realizar de forma isolada. Devido ao que é denominado de loops de retroalimentação, ou feedback loops, sistemas não-lineares podem crescer ou cair a uma taxa exponencial. Esses períodos de mudança rápida são definidos como transições de fase. Assim, sistemas complexos são conhecidos por serem capazes de mudar ou inverter completamente novos regimes em breves períodos de tempo. Algumas pequenas mudanças no valor de entrada de um sistema podem, através de loops de retroalimentação, disparar um grande efeito sistêmico. Exemplos disso podem ser vistos em crises financeiras e os efeitos dominó de ecossistemas como os recifes de coral. Depois, temos a conectividade. Muitas definições para sistemas complexos envolvem densos ou altos níveis de interconectividade entre componentes. À medida que aumentamos o grau de conectividade, a natureza e a estrutura dessas conexões se torna o que define o sistema, como oposto às propriedades de seus componentes. Em algum nível crítico de conectividade, o sistema deixa de ser um conjunto de partes e torna-se uma rede de conexões. E agora é tudo sobre como as coisas fluem nessa rede. As redes são a verdadeira geometria de sistemas complexos, já que esses sistemas não operam em uma geometria euclidiana tradicional. Independente de estarmos falando sobre o sistema de transporte aéreo global, o fluxo de capital financeiro ou informações sobre a internet, o espaço é redefinido em termos da topologia criada pela conectividade. O que acaba importando no final é a sua posição na estrutura de rede e o seu grau de conectividade. A conectividade novamente nos leva ao mundo da complexidade, já que o número de relações entre elementos pode crescer de forma exponencial. Se nós pegarmos apenas um punhado de elementos, eles podem estar possivelmente conectados em milhares ou até milhões de maneiras diferentes. Finalmente, temos a autonomia e adaptação. Quando falamos de um bando de pássaros, da internet ou da nossa economia global, não existe um mecanismo centralizado de cima para baixo para coordenar todo o sistema. Elementos dentro de sistemas complexos adquirem um grau de autonomia através da sua capacidade de adaptação aos seus ambientes locais, de acordo com o seu próprio conjunto de instruções. Sem a coordenação centralizada e com um grau de autonomia, vem a capacidade de elementos para se auto-organizar. Eles podem sincronizar seus estados ou cooperar, resultando no surgimento de padrões de organização de baixo para cima. Com autonomia e adaptação, também vem a capacidade para uma variedade de respostas diferentes para qualquer fenômeno dado, significando que sistemas complexos são muitas vezes heterogêneos com alto níveis de diversidade. Ecosistemas e sociedades multiculturales são bons exemplos disso. Sem coordenação centralizada, sistemas complexos se desenvolvem em macroescala através de um processo de evolução. Elementos dentro de sistemas adaptativos complexos são sujeitos à força evolutiva da seleção, onde aqueles que são mais adequados para esse ambiente são selecionados e replicados, enquanto outros não são. Produtos são sujeitos à seleção dentro de um ambiente de mercado. Democracias políticas são sujeitas à seleção por eleitores. E criaturas nos ecossistemas são submetidas à seleção natural através da competição, de tal forma que toda a escala do sistema macro consegue se adaptar em seu ambiente sem coordenação centralizada e se desenvolve para exibir níveis mais elevados de diferenciação e integração. Quanto maior for a autonomia e capacidade de adaptação dos elementos, maior é a complexidade do sistema que estamos lidando. Em resumo, estamos tentando estabelecer uma definição básica de trabalho para um sistema complexo, enquanto lembramos que não existe um consenso formal sobre o assunto. Primeiramente, falamos sobre como um sistema complexo é uma classe especial de sistema e definimos um sistema como um conjunto de elementos e as relações entre eles. Vimos como e quando essas partes são organizadas em uma ordem específica para que elas funcionem como uma totalidade e assim obtemos o chamado processo emergente, onde um novo nível de organização surge. Em seguida, começamos a adicionar complexidade ao nosso modelo de sistema, definindo-o como um produto de quatro parâmetros principais. Em primeiro lugar, falando sobre o número de elementos e níveis diferentes para a hierarquia dentro do nosso sistema. Em seguida, discutindo a não-linearidade como outra dimensão da complexidade, onde as interações não-aditivas e loops de retroalimentação ao longo do tempo podem nos dar relações exponenciais entre entrada e saída de um sistema e levar a transições de fase. Também falamos sobre conectividade com outro direcionamento à complexidade, significando que muitas vezes aparecem a nós como redes. Finalmente, discutimos como a autonomia e adaptação habilita a auto-organização e o processo de evolução, que molda os sistemas complexos numa escala macro. E aí E aí E aí